Essa semana agora, foi muito difícil, a morte do amendoim, essa questão dos influencers aí, que eles estão muito abalados, até porque a questão do amendoim abalou a muitos, que acham que pode fazer tudo na internet, pode fazer tudo nas redes sociais, e não é bem assim, né? Não é bem assim, eu lhe digo, Zé, o que serviu de reflexão. É um momento muito difícil para todos os influenciadores, inclusive os próximos, os amigos próximos, e até a gente que não era próximo, porque, de fato, é um tema muito difícil. Agora, é preciso chamar a atenção dos influenciadores, não só o que a gente vem discutindo aqui no programa, que é, de fato, gerar conteúdo, o que é influenciar? Conteúdo de qualidade e também cuidar da saúde mental. Porque, se você só pensar em apenas postar joguinho, lancha e jet, isso não funciona, porque, do outro lado, existe um ser humano, e empatia, falar de amizade, respeito, é tudo. Você falou, inclusive, em um dos vídeos aqui do canal da Band, que hoje já bateu mais de 140 mil visualizações. É, teve um que bateu 480 mil. Mas, assim, essa questão de visualização, isso não me enche os olhos como enche os olhos para essas influências. Sim, com certeza. Meu amigo, minha amiga, você tem que usar a sua influência para o bem também. Não é só ganhar dinheiro, não é só lidar a vida, não. Porque, e aí eu faço novamente essa crítica, vocês, influencers, por que não fazem de graça uma campanha em benefício das pessoas que estão com depressão? Prevenção. Não vi ninguém, mesmo com a morte do amendoim, ninguém, absolutamente ninguém, influencer, baiano principalmente, fez uma campanha na sua própria rede social para divulgar um número que as pessoas liguem, de ajuda ao combate ao suicídio, de um alerta, um médico falando disso, ninguém, absolutamente ninguém. Parece que não abalou em nada, só foi um choro fake e parece que não abalou em nada, continua tudo como o Dante no Quartal de Abrantes. Exatamente. Inclusive, dão sugestão aos influenciadores, vá na escola ou na sua comunidade, vá em uma palestra, inclusive demonstrar que para chegar ao auge, o sucesso, existem etapas, não é assim de um dia para um dia. E outra, palestra de graça. Vá de graça. Não é querer dinheiro de prefeitura. Vai cobrar, papai! Não é querer dinheiro de prefeitura para dar palestra em escola pública, não, viu? Você pode me tirar daqui! Como muitos amigos de amendoim fazem, já fizeram, tá? Exato. Mas isso é um outro assunto. Com certeza. Valeu, Fábio, obrigado. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Cuidado com esse cara aí, viu? Não, papai. Você viu, não? Eu fiz o que eu fiz aqui? Eu fiz assim, ó, ó. Para o Prutinho, ó, pediu aqui, ó. Virei. É... Ah, Prutinho. Cuidado com esse cara, Prutinho. Eu estou só lhe dando toque. Tchau, amigo. Tchau, Prutinho. Tchau, Prutinho.